É no meio de dois mulherões, Pia. Oi, eu tô com o sortinho. Dois mulherões. Rina, ouviu? Renata Ruiz, no auge dos seus, um metro e setenta e oito. Angélica Schmidt, no auge dos seus, um e setenta e sete. Cláudia Pacheco, no auge dos seus, um e setenta e oito. Aba, aba. E eu tô de saltinho, elas tão sem salto, gente. Sim. Meus amores, hoje é dia de festa. Tem muita coisa boa pra gente falar. Conta, Rê. Então, hoje faz três anos que a Burda chegou ao Brasil. Então, e começando com quem? Melhor companhia do que você, né? Ai, que legal. Nós adoramos. Então, eu falei assim, vamos fazer o quê? Vamos relembrar como foi o primeiro programa. O primeiro programa foi Angélica mostrando como girar os moldes. E aí, eu falei, não. Três anos já, né? Nossa, como passa rápido. Pidu, foi isso. Primeiro programa. Foi. Aliás, eu acho que eu tava com essa blusa. Não sei. Porque eu acho que foi isso. Final de que roupa boa dura. Exatamente. Isso é roupa boa. Roupa dura e não cai de moda. Exatamente. Aí eu tava mais gorda ou mais mala. Você tava igual. Como sempre. Lindo como sempre. Tinha que ver trechos. E aí, como a burda, lembra o mês passado que a gente mudou o editorial, mudou todo o visual da revista? Então, eu falei, vamos também mostrar. Isso a gente mostrou mês passado e pra juntar com o aniversário da burda, né? Então, foram dois meses de comemoração. Ai, que lindas! É, e é muito legal. Até hoje tem gente que tem dúvidas de como tirar os moldes. Sim, sempre tem. Porque, assim, as pessoas vão entrando no mundo da costura, né? Então, tem pessoas que nos acompanham esses três anos e tem gente que tá entrando agora no mundo da costura. Então, a gente vai sempre ensinando, né? E mostrando. Porque é um mundo que tá crescendo cada vez mais. Ainda bem, né? Ai, que barba! E foi uma coisa que... Eles mandam e-mail, mandam... São várias pessoas que mandam, então vai ser difícil lembrar o nome de todo mundo. E elas pedem, ai, onde que eu aprendo a tirar os moldes da burda? Aí eu falei, tem o programa da Angélica, tem o programa assim... Eu falei, por que não fazer de novo? Claro! É uma dúvida que todo mundo tem. Ainda mais que agora os moldes, a gente mudou um pouco, a gente tá seguindo o padrão da Alemanha, a gente fazia um pouquinho diferente. Então, eles mudaram pra ficar um pouco mais fácil. Então, ai eu falei, nada melhor que a Angélica pra explicar. Muito bom! Sensacional! Que honra! Eu já pensou? Não, mas é sempre uma honra estar aqui. E ainda nos três anos, né? Que pra gente é tão importante, né? Passa energética. Passou e quando eu lembro, quando a gente fez a primeira reunião, né? Que a burda vinha pro Brasil e é bem legal pra gente que é profissional da costura, né? Ter uma empresa, ter um nome desse, né? Pra gente poder também trabalhar, é muito legal. E a Angélica, ela dá aulas aqui em São Paulo, é SENAC. SENAC. De segunda, quase a sábado. É, sábado não mais, mas segunda a sexta. De segunda a sexta, as aulas são concorridíssimas. Então, vocês que não têm acesso à Angélica do Brasil todo, hoje vão poder ter um pouquinho, sair um pouquinho mais de todo o conhecimento que ela tem. Com certeza. Ah, big mestra. Obrigada. O que que é, o menino, que ele tá lá? Vou cortar o seu cabelo, viu, Renan? Vem aqui, Renan. Aula. Aula. Não pode nem caberar. Vamos pra aula, ele está pedindo. Vamos pra aula. São três anos, Renan. É, nós estamos comemorando. É que eu adoro conversar. Está até vermelhinho lá, subiu. Então, a gente tem sempre, assim, a gente tem que buscar. Eu peguei hoje o modelo infantil, porque é menorzinho, dá pra visualizar melhor, né, as partes. Então, a gente sempre escolhe, você vai escolher o modelo que você quer, e ele sempre vem descrito aqui. Então, por exemplo, aqui ele tá escrito como vestido 125, e tem os tamanhos, né? O infantil é por altura, né? Então, o que que a gente faz? Você vai lá no caderno de... De instruções. E você acha o vestido 125. Nessa parte aqui, ele já vem te falando, olha, ele tá no molde preto, ou seja, as letrinhas têm que ser pretas, e o molde também. E a folha B, tem a folha A, B, C e D. Ele está na folha B. E aí, ele fala as partes, olha, 21 a 24, eu até anotei aqui na margem, ó. Então, aqui as 22, 23, 24 e a 21, que tá aqui. E depois ele fala que tem mais duas partes, a 33 e a 34. Como é que a gente faz pra localizar? É bem simples. Por exemplo, eu tenho aqui o 34. Eu vou subindo ele em direção até achar, ó. Aqui tá o 34, tá vendo? Ó. Aqui tá a parte 34. Aí, por exemplo, 22. Eu venho com o 22 aqui esticando, cheguei aqui numa parte de uma manga, ó, 22. Aí, o que que eu faço? Eu sempre gosto de usar uma canetinha, um marcador de texto, porque ele tem várias cores. E você não estraga a folha, porque às vezes as pessoas querem encarretilhar, e isso acaba rasgando, né? Então, o que que eu faço? Eu escolho o tamanho, ó. Ele tem cinco tamanhos, ó. Eu escolho um tamanho pra pegar. Vou pegar o maior, ó. Eu contorno com a canetinha só pra sinalizar. Então, eu venho aqui, vou fazendo a voltinha aqui. Faço a volta aqui. E aqui. Feito isso, ó, e é muito importante, essas anotações, olha, isso aqui é encaixe. Todos esses tracinhos é porque ele vai encaixar em uma outra peça. Aqui, essa parte aqui que ele mostra, ó, que é essa setinha, é o fio do tecido. Que é o que a gente, quando coloca, tem lá a orelha do tecido, é a posição que a peça vai ficar no tecido, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção no contorno do molde, as informações que ele vai dando pra gente. Se tem pence, onde começa um zíper, né? Depois que eu faço isso, como eu tenho ele localizado, eu faço assim, olha, eu venho com uma folha de seda ou um papel vegetal e, olha, eu consigo contornar ele sem ter que rasgar a folha ou, né? Aí, eu tenho o meu molde sempre à vista, ó, aí eu vou contornando certinho onde tá o meu pontinho preto aqui, ó. Ó, eu contorno ele. Faço aquela marcaçãozinha, que vai ser importante pra mim, venho contornando, ó, e venho pra cá. E aqui, eu sei que eu tenho a marcação, ó, do meu fio. Aí, eu ponho aqui, ó, fio do tecido. Aqui, eu faço também que anotação, ó, 22. Eu marco que essa aqui é a peça 22. Então, eu vou anotando sempre essas partes. Aí, por exemplo, eu tirei essa peça aqui, que é a 23. Quando eu tiro a peça, tá vendo? Ela tá com uma marcação de encaixe, né? E ela tem já o fio aqui. O que que eu preciso fazer? Eu preciso dar margens de costura. Porque quando a gente tira o molde, ele tá sem a margem. Sem a margem. Então, eu preciso dar margem pra o quê? Pra quando costurar, ele voltar no tamanho que ele tem que ser certo. Como é que eu faço? Eu venho sempre marcando com a fita métrica assim, ó, um centímetro. Vou contornando, olha. Então, eu fazendo esse contorno, depois eu faço tipo, ligue os pontos, né? Então, aqui eu venho, ó, e eu consigo fazer o quê, ó? Aumentar. Então, quando eu for cortar esse molde, eu já aproveito que eu já risquei, vou cortar ele nesse tamanho. Porque é nesse tamanho que eu vou cortar no tecido. Perfeito. Então, aí eu tenho todo o contorno, aí é só colocar em cima do tecido, né? E poder cortar toda a volta, né? E se preocupando sempre com a posição do tecido. Posso só falar uma coisinha? Eu, geralmente, eu faço assim, tá? Não sei se pode ser feito assim, mas eu faço. Eu tiro o molde do jeito que ele tá na burda, sem a margem. E eu acrescento no tecido, na hora que eu for. Também pode. Porque pra mim, eu acho que pra mim é mais fácil. Tem pessoas que acham mais fácil fazer isso. Tem pessoas que gostam de já deixar ele guardado com a margem já cortada. São duas opções. É que como já sobra margem de papel, você já pode aproveitar, que aqui você visualiza muito mais fácil fazer a margem do que, às vezes, no tecido. Se você, por exemplo, pega um tecido acetinado, onde ele escorrega muito, pra você poder riscar, às vezes ele vai saindo fora do um centímetro ou de um e meio de margem, depende. Tem lugares que eles pedem até pra você colocar um e meio de margem, né? Uma barra, você vai colocar dois centímetros. Então, às vezes, na hora de você traçar, você pode... Ainda no algodão, no tecido mais plano, é mais fácil. Mas no tecido mais acetinado, você tem essa dificuldade. Legal. Eu vou falar da assinatura da revista Burda. Eu queria que você falasse se esse mês de agosto, ela já está nas bancas. Tem cidades que devem estar chegando. Geralmente, chega no dia 5 de cada dia. O que a gente vai encontrar na burda de agosto? Olha, tem até a nossa capa, se vocês verem, é uma moda mais romântica. Então, a gente fez tantas questões que a gente escreveu doce a gosto, porque ela está super romântica. Então, tem um vestido que é lindo, um vestido princesa, que tem um decote bonito aqui, ele é meio rodado. Tem um colete super lindo que a gente vai fazer também, que eu vou trazer para as próximas aulas. Uma saia rodada. Nossa, tem muita coisa linda. Tá feliz, hein? Eu tô feliz. Ah, tá feliz. Que sorrisão, né? Sabe, que criança quando ganha, que pirulito com aquele doce maravilhoso? É a Renatinha hoje. Olha a revista boa da conta. Gente, vocês estão vendo hoje a Angélica Schmidt explicando os moldes? É de uma visualização espetacular. É a melhor revista de moldes do mundo. E lembrando que a Burda, em cada edição, ela traz uns 50 modelos de roupas em 5 tamanhos diferenciados. Tem sempre uma moda infantil e tem sempre moda plus size também. É maravilhosa. E ela é voltada, como ela está fazendo 3 anos de Brasil, isso significa o quê? Embora a gente fale hoje de um mundo cada vez mais globalizado, cada país tem as suas peculiaridades. Então a Burda respeita, a Burda está e está respeitando as nossas características de nós, mulheres brasileiras. É maravilhosa. Olha, é impecável. Ficaria horas rasgando elogios para a revista. Vamos fazer o seguinte? Muita gente corre para as bancas, né? Mas você pode correr para o telefone também para fazer assinatura. Bora? 12 meses. Vocês vão pagar 7 parcelas de R$ 24,00. Assinatura de 24 meses. Bom, dá conta. São 12 parcelas de R$ 25,00. Ô, Cláudio, eu quero assinar. Eu quero modificar minha vida. Eu quero entrar no mundo da costura. Aonde que eu assino? Gente, telefone aqui embaixo. 011-3512-9492. 3512-9492. Ou acessando o site que tem o nome desse quadro. www.burdanatv.com.br Lembrando que os assinantes têm acesso a vídeos e fascículos que são exclusivos para os assinantes. Assinou, dizendo que está assistindo no Vida. Assinou, viram o Vida. Aí o primeiro exemplar é grátis para vocês. Ai, que delícia! A burda em festa! E a gente também. Posso falar mais o que tem na revista? Tudo o que você quiser. Então, o que eu tava comentando com a Angélica. Esse modelo que ela tirou é um modelo infantil que é para as crianças participarem do casamento. Sendo da minha, pagem. Então é uma coleção super bonitinha. Tem também uma inspirada na Coco Chanel. Com aquele casaqueto clássico. No tecido que ela sempre usou, que é o bouclé. E tem uma moda plus size que tá toda azul, tá toda leve, toda linda. A revista tá linda. Impecável. Impecável. Olha, a gente trabalhou com o coração pra essa lição. Que legal! E aqui, gente, a gente bateu o olho. Então, aquilo que você explicou. Isso. A pessoa vai olhar na revista a cor que ela vai ter que seguir. Por exemplo, olha, mais marcações que às vezes elas têm dúvida. Por exemplo, aqui eu tenho uma manga, olha. Aqui, você vê, ó. Eu tenho uma manga. Ela vai descer pra cá, né, ó. Vem aqui a cabeça de manga, que a gente chama, olha. E sempre na manga, a gente tem uma informação seguinte. Você vai ver que aqui você tem um pique mostrando. Esse pique sempre indica o quê? Que é a frente da manga. Nunca tem um pique nas costas. Em modelagem, a gente sempre põe pra indicar mesmo pra piloteira, pra quem vai costurar, a costureira, que a manga, essa é a parte da frente. Porque às vezes é pra você não inverter, colocar a manga invertida. E esse ponto aqui é onde vai o quê? É a cabeça de manga, que a gente fala que é o encontro dos ombros. E essas bolinhas aqui significam o quê? Que desse pedaço até esse, eu vou dar uma leva embebida. Ou seja, uma franzida nela. Nela vai franzir pra poder dar o encaixe na camisa. Então, isso aqui é bem legal, porque as pessoas às vezes têm dúvida disso. Ah, o que são esses pontinhos? O que são esses tracinhos, né? Igual a pence, ó. Aqui a gente tem uma formação, ó. Às vezes a gente não tem aquelas pences que a gente forma. Ó como ela é desenhada, ó. Ela tem o comprimento dela, então cada pence vai ser fechada, ó, no seu local certinho. Então, cada uma tem seu traço. Né? Então, eu sempre tenho que me preocupar onde ela tá encaixando pra eu poder traçar certinho. Eu saber ler o molde. O molde, exatamente. E a revista ensina perfeitamente a gente fazer essa leitura. É isso, menina. E exatamente, uma outra dica, eu uso isso. Se você olhar aqui, tem o quadradinho onde fala o molde, ele tem as partes já desenhadas. Então, aqui vai estar todas as informações. É, porque fica até mais fácil de você copiar, visualizar. Quais são cinco partes. Aí você vai ver aqui o que você tem que copiar. Tem até a direção do fio, tem a pence, tem tudo. Então, eu vejo a miniatura do molde aqui e aí eu tiro ali. Então, fica muito mais fácil, né? E assim, não precisa ser uma enzimia costureira pra fechar esses moldes pra costurar. A gente tem num curso, isso é porque eu sou professora, eu tenho alunos, eu sei. Quer dizer, um curso básico de costura já te fornece. Você sabendo fechar uma pence, colocando um zíper invisível, sabendo fazer um zíper comum, você pregando um bolso, você já vai pregando um coso, um revel, que seja... Você já tem as noções que tudo isso é o fundamento da costura. Então, você tendo o molde, você já sabe por onde você vai começar. Então, não é um segredo, não é um mistério tão grande. E máquina de costura, hoje, gente, é tão simples, é tão fácil de lidar com as máquinas de costura, né? Elas estão tão assim... Elas falam praticamente com a gente. Então, eu acho assim, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm medo, têm receio. Mas é uma coisa tão gostosa, é uma terapia. E eu acho que quem entra pro mundo da costura, não sai mais. Olha, eu tive o prazer de assistir lá na Mega um dia, né? A gente assistiu juntas, a gente foi lá no estande da Burda. É verdade. Elas estavam fazendo uma bolsa, não era? Uma bolsinha. Uma bolsa de ursinho, é. Uma bolsa de ursinho. E eu conversei com algumas moças que nunca tinham feito nada de costura na vida, estavam realizadas. Foi muito legal, muito legal. E a Burda, de uma certa forma, não, de uma total forma, ela incentiva isso nas pessoas. Isso, é o que a gente mais quer. Os moldes são maravilhosos, as instruções, os modelos. O caimento perfeito. É perfeita, palmas para a Burda. Obrigada. Parabéns. Eu sou suspeita a falar, né? O bolo é depois. O bolo é depois, a gente comemora depois. Fala de doce, não. Fica tudo com os olhinhos brilhantes. Chega de comer doce aqui hoje, hein? Não, primeiro é a pizza, depois é o bolo. Ai, que delícia te encontro. Acabou aqui? Ah, tão bom conversar, né? Porque a gente sente, eu tô conversando com as duas, mas eu sinto que vocês em casa participam. Eu tenho a sensação, quando eu faço vida, que eu tô na sala da casa das pessoas. Elas me passaram muito isso. Dá a impressão que a gente tá na casa de vocês agora. Exatamente. Só faltava um café. Uma falou pra mim, eu almoço toda terça-feira com você. Ai, que lindas. Ai, obrigada, Angélica Schmidt. Obrigada. Obrigada, Renata Luiz. Quer falar mais alguma coisa de aniversário? Não, só quero agradecer a todas as leitoras pelo carinho que vocês têm pela gente. E a gente vai continuando aí, toda vez trazendo mais costura pra vocês. E a gente agradece. Vamos falar nós três juntas. Vocês acabaram de assistir mais um grande momento. Burda na TV. Burda na TV.